E aí, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo, em definitivo. É um jogo com duas equipes de muita qualidade, tem tudo pra ser um grande jogo. Não vai ser um grande espetáculo, porque as duas equipes contam com grandes jogadores. Vai sair faísca desse jogo. Master Liga, vindo da divisão. Nesse terceiro dia de competição, os jogadores se dirigem ao centro do gramado. Está valendo. Minam Lindo gol Segura que eu quero ver E frente pro gol é sinistro Muito sinistro Confira comigo no replay Olá Adabou Outro gol Vai na Jarela Que pancada Faz o que quer É jogal hein Muita rivalidade Ninguém vai perder no jogo desse Confira comigo no replay Maldi Wagner Tujirado Tijinem Delphier Eu sei que ele tá finindo Segura que eu quero ver Tijinem 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 Ele desfasta do que o Ligo Bom cruzamento Estampou Bem o ataque no silêncio Tem espaço para jogar Cruzamento Bom cruzamento Sujirado Minemes Bom cruzamento Olha o perigo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! De frente pro gol é assim mesmo! Pra cima deles! Confira comigo no replay! Você a conferiu? Que jogador! Peço de perigo! Cozou! Pro gol! GOLAÇO! Que golaço! GOOOOOOOL! Que belo gol! Bota pro fundo da rede com categoria e corre pro abraço! Confira comigo no replay! Zambroca! Quem sabe agora? Tomate! Pra cima deles! Scores! PANCOA! Bieri! Tiro de meta! PANCOA! Uuuuh! Passa raspando! Fez mais uma vez no replay! PANCOA! 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 Mas ela não consegue afastar? Meu lance é bom! PANCOA! T cassette, PANCOA! TENSA da galera! PANCOA! PANCOA! TATCOA! PANCOA! 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 Isso é incrível! Confira como ele vai no replay Estão vindo com tudo para cima Segura agora que eu quero ver, para dentro dele! Vai driblar Não tem um peguinho aqui não! Dari Pierre Chega duro! Luzon E aí 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 Bota para correr E aí Agora Ergue o braço final do primeiro tempo O Jogadores vão para o intervalo Por enquanto 3 a 2 Intervalo da partida O que você achou desse primeiro tempo de jogo, Júlio? Elja Está difícil para os donos da casa Os visitantes estão jogando muito É isso aí A gente está esperando que o segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro Bola rolando! Minanda Del Piero E aí O que você joga, meu Pico? É o que ele faz? Olha o que ele faz Olha o perigo! Descantei! Confira, meu Fico! Perde um gol feito! Timo pra tocar bem a bola! Olha o dia! Que mentira! Olha lá, no fundo da rede! É jogo pra muitos gols, hein? Confira como ele vê no replay! Que jogador! Luz, isso que ele não tá agindo não! Vai lá, cara! Luz a bola! Escola de cabeça! Sobe de cabeça! A zaga se acerta! Luz é pra área! Afasta a zaga! Troca de cabeça! Luz! Olha a chance! Pro gol! Incrível gol! É! Craque de bola! Que jogão! Confira como ele vê no replay! Você conferiu? Que jogador! Zambro! 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 Tiro de meta! Zambro! 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 Tenta botar pressão. Vai, vai de areia. Fica só agora. Toca bem a bola. Chamar o gol do canto. Vai ser discussão no jogo. Vai ajudar lá na zaga. Para o gol. Para o gol. Pelo do lance. Assustou o goleiro. Gol do equipe. Vai em busca da vitória. Tudo ou nada. O jogo fica truncado ali no meio. Prefere o jogo pela ponta. Luiz Marques campeão. Prepara-se para a cobrança. Progou. Tiro de meta. Gol. Só pode ser ele. Entendi. Não tem impedimento não. Não tem impedimento não. Não tem impedimento não. Conte ele não perdoa. Confira comigo no replay. Você conferiu? Que jogador. O cara na marcação vai entortar. A defesa está nervosa. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Minamba. Progou. Progou. Nudo Teve Teve Tevei nesse entendimento Vanderson Mardini Se quiser pode é um escada aí Tomade, scores Trudeu, na trave Fim de jogo Finalizou um empate cheio de emoção E agora você fica com os números e a análise final do jogo Bom, para mim o jogo foi bom Pena que teve jogadores que ficaram cansados Muito obrigado Júlio por ter a sua participação Bom, é isso aí, até a próxima Fica agora e gostei de trazer a nossa programação Muito obrigado a todos A gente encerra a nossa transmissão por aqui A você, muito obrigado e até a próxima Até lá A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus Lugo, a gente se vê por aqui A gente se vê nas próximas partidas do campeonato A gente se vê nas próximas partidas do campeonato